Eu já levantei a equação dessa sofrência, dessa inquietude do nosso viver aí. É, diz que essa é a legítima sofrência, né? A gente nasce em ambientes onde as pessoas não são lúcidas. É. Os nossos progenitores, e não só os nossos progenitores, mas como o nosso ambiente familiar circundante, avós, tios, tias, primos, primas, também carecem dessa lucidez. Eles também são pessoas neuróticas, fundamentadas no medo, no cálculo autocentrado, no egoísmo, na dependência, na busca da satisfação dos instintos degenerados. E aí eles transferem para você, que é uma mente fresca, limpa, que está chegando, aquela ausência de lucidez que eles têm. E eles vão transmitindo para você os condicionamentos que eles colheram justamente por falta de lucidez. E aí o que acontece? Você vai se identificando forçosamente com esses condicionamentos que impedem que a sua mente desenvolva a lucidez. E aí você sai para o mundo com uma mente condicionada, uma mente sem lucidez. Aquela coisa estiga. E aí a vida vai trazendo as situações e você não tem a lucidez necessária para fazer frente de modo assertivo a essas situações. E aí você vai se colocando nessas situações, reagindo ao invés de com clareza, você vai reagindo, é obscurecida pelo medo, pelo cálculo. Você vai reagindo de forma egoísta. Aí quando você se dá conta que essa forma de reagir vai ampliando os seus problemas e que você carece de inteligência para superar isso, você começa a buscar por um Deus, começa a buscar por mestres, você começa a buscar por doutores, você começa a buscar por alguém que diga para você como é que você tem que solucionar o seu viver. Mas ninguém diz claramente não ter essa inteligência. Então aí de novo você sai reagindo sem inteligência, desenvolvendo novos condicionamentos na qual você acha que com aqueles condicionamentos você vai conseguir essa clareza, essa lucidez, essa assertividade diante das situações que o viver te apresenta e percebe mais uma vez que isso também não produz essa assertividade, esse sentido, esse viver correto. Então aí se você aprofundar, 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 você vai chegar na percepção de que toda a problemática nossa parte da carência de lucidez. E essa carência de lucidez, ela está aí por causa dessa base de medo e o medo alimenta um monte de condicionamentos. Esse medo e esses condicionamentos, eles embotam a percepção clara aonde você teria a visão, a visão, o conhecimento da ação correta. Então por mais que você queira ter a ação correta, você percebe que você continua reagindo com base nessa estrutura carente de lucidez. Então você chega na conclusão que se não tiver um derrame de lucidez, vamos colocar aí vários termos para a gente não ficar preso numa vertente só, um derrame de lucidez, uma depuração das células cerebrais, que você pudesse agir com as células 100% interligadas e limpas, se não vier a graça, como eles falam dentro da religião, se não vier algo que lucifique, se não vier uma iluminação, não tem como saber o que é esse viver correto. Não tem como saber o que é realmente felicidade, liberdade, comunhão, é criação genuína. Você não tem como apresentar nada de realmente significativo tanto para essa sociedade como para as futuras gerações. Não tem, não tem. O que você vai estar sempre apresentando é o seu passado projetado no presente. E o seu passado projetado no presente, você já sabe o que foi o seu passado, foi sempre confusão. Então o que você vai projetar para o seu presente, o máximo é uma forma nova de confusão. Vai migrar de uma ação que está tentando sair de um conflito, e a seu devido tempo, esse migrar vai apresentar a continuidade do conflito. É isso. Então a carência de lucidez é que move toda essa nossa problemática do viver aí. E aí Obrigado.